Vamos para a geopolítica mundial e vamos falar sobre a guerra na Ucrânia. A semana começou com essa denúncia de um suposto massacre na cidade de Buxa, ali na próxima região de Kiev, na capital. Os russos teriam praticado esse massacre, eles se defendem dizendo que não, eles já tinham inclusive saído ali da região, quando isso teria acontecido. São várias as leituras em relação ao que aconteceu ali em Buxa, e eu queria que você nos ajudasse a entender de fato o que se passa por lá. Olha, eu estou encarando isso com a visão de que tudo ali foi uma encenação, uma montagem. Não há vala coletiva de 400 corpos, isso é tudo por invenção. Agora, filmaram alguns corpos espalhados por algumas ruas, mas tem que prestar atenção que todos eles têm uma abraçadeira branca. Veja só, a Rússia, o exército russo ficou nesta pequenina cidade, próximo a 25 quilômetros da capital, Kiev, ficou 30 dias aí. Administrou, tratou bem, cuidou da segurança, cuidou da alimentação da população, fizeram lá amizades, etc. Não há nesses 30 dias o registro de nenhuma acusação, de nenhum estupro, de nenhuma morte, de nenhuma tortura, nada, 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 nada. Por que é que no dia 30 de março, e os corpos apareceram quatro dias depois, por que é que exatamente na despedida da população, pessoal, estamos indo embora, tudo legal, um abraço, prazer em ficar com vocês no mês, eles matariam 400 pessoas. Isto é uma falsidade. Aí entram os peritos no meio. Eles dizem que tem que ter uma comissão de investigação independente. E comissões de investigação independentes, evidentemente, que elas ferem interesses, no caso, os interesses do imperialismo estadunidense, que não quer a paz, não aceita que o Zelinsky assine o acordo de paz, porque a assinatura do acordo de paz é o reconhecimento da vitória da Rússia, porque quando for assinado, já estará no papel as principais exigências da Rússia, que o Zelinsky assinou, que está disposto a atender. Mas os Estados Unidos não aceitam, não deixam. Boris Johnson defende que a Ucrânia guerreia até a morte. Hoje, veio à tona, o Mark Miller é o chefe do Estado maior conjunto das Forças Armadas dos Estados Unidos, dizendo que esta guerra durará anos. Nós falamos que será, é possível que seja uma guerra longa por procuração. Ontem o Biden aprovou 100 milhões de dólares de mais armas para a Ucrânia. Ora, quem quer a paz não aprova as armas como eles estão aprovando. Então, esta encenação faz parte deste processo para criar atenção do processo de paz que estava em curso e agora, eu não sei por quanto tempo ele vai ser interrompido e se é que ele será retomado. Eu só quero, antes de devolver para você, não sei se você gosta de cinema, tem um filme de 1900 no Brasil, ele entrou com o nome de Mera Coincidência, mas o título original é O Ague e the Dog, O Rabo e o Cachorro. É um filme com o Robert De Niro, do St. Hoffman. Eles encenam uma guerra em estúdio para aumentar a popularidade de um presidente que estava há duas semanas da reeleição e tinha assediado uma funcionária branca. Comparar com o Clint e a Monica Lewinsky não é uma mera coincidência. Então, este filme mostra, e aí você vê as cenas, é os Estados Unidos guerreando na Albânia, lá na Europa, e você vê as cenas, como é real, eles falsificam as coisas. Os legistas que entraram em cena dizem que é preciso ver por que os corpos, ao serem movidos, eles estão ainda moles e o rigor morto só ocorre a partir que você morre e começa a ficar tudo duro. Às vezes, se você não veste rápido o morto, você tem que quebrar o braço, porque ele não estica mais. Ou o legista também fala que, do lado desses corpos, não há uma mancha de sangue no chão. Você vê em filmes por aí, o cara cai, bate a cabeça, aí começa a formar aquela poça. Ali não tem nenhuma. Então, é preciso investigar. Mas eles não querem investigação e eles já apontam o dedo imediatamente. A Rússia é o culpado disso. Faz parte do jogo da guerra de narrativas. E eu acho que a Rússia está ganhando a guerra, mas eles precisam, os Estados Unidos, apresentar essas falsidades. E justamente por conta dessa narrativa, em relação ao massacre de Buxa, que se dá também uma guerra diplomática. São quantos os embaixadores expulsos? Aqui eu tenho... Quase 300 diplomatas. É, quase 287 diplomatas russos expulsos de outros países, desde, é claro, a invasão da Ucrânia. Mas isso parece ter se acentuado agora, nesses últimos dias. É uma guerra diplomática também? É uma guerra diplomática. Está sendo já uma guerra econômica. Há algum tempo agora ela se acirrou, mas os Estados Unidos vão perder com isso também, porque o dólar sairá mais fraco e o rublo mais forte. Será o único caso na história que um país que faz guerra e a moeda dele sai mais valorizada de quando começou a guerra. Bom, essa é uma situação... Um dos homens mais fortes na Rússia, o Dmitry Medvedev, ele é assim com o Putin, evidentemente. Já foi presidente quando o Putin era primeiro-ministro, já foi primeiro-ministro quando o Putin era presidente. Hoje ele ocupa uma espécie de conselho de Estado, de segurança nacional. Ele deu uma declaração muito positiva este final de semana. Ele falou, olha, já que é assim, todo diplomata é espião, eu vou pegar um cadeado e vou fechar todas as embaixadas aqui de outros países aqui em Moscou. Para que embaixada? O sinal que esses caras estão mandando ao mundo, Thalita, é o seguinte, olha, nós não queremos paz, nós achamos que diplomacia não resolve, então nós vamos expulsando todos, a maioria, a grande parte dos diplomatas. Não há nenhuma comprovação que esse... Às vezes o cara não é nem diplomata, é funcionário da embaixada, é funcionário de carreira do ministério, eles estão sendo chamados de espiões. Isso é, estes países da Europa que fazem isso são países capachos e subalternos aos Estados Unidos. Os Estados Unidos é que estão mandando eles fazerem isso. Isso só piora as coisas, mostra que eles não querem o caminho diplomático da paz.